Olá do bom gente, o que eu gostei foi bom demais domingo ontem, dancei com as meninas lá no Camargo eu achei bom demais que eu dancei com as meninas lá no Camargo, eu gostei, humilde fala que eu não consigo arrumar mulher, consigo sim, e eu dancei com as meninas lá no Camargo, e elas aceitam o que eu sugiro eu dancei, dancei, dancei com duas lá no Camargo, eu dancei com duas meninas lá no Camargo pois aí foi bom demais, foi ótimo, e eu gostei, eu aqui que estou caminhando, e eu adorei dançar com as meninas lá no Camargo e é massa, elas rebolou na minha frente, eu achei bom demais, eu gosto de ir para aquele Camargo toda vez que eu vou para a missa, eu gosto de ir no Camargo, e depois do Camargo eu comei uma pista sozinha lá no Rodiz pois é, eu fui lá para a distribuidora do Camargo eu dancei com as meninas, eu achei bom, e foi ótimo, foi uma coisa boa na minha vida dançar com as meninas lá no Camargo eu gostei, tchau, com Deus